Olá, tudo bem? Visto esses paus aqui, esse açude, são moerões, ou seja, os postes que sustentam as cercas e alambrados das propriedades rurais. O homem de campo com o tempo descobriu que ao colocar moerões submersos por um determinado período de tempo, eles se tornariam mais fortes e mais resistentes. Tudo isso pelo processo que eles passam, como se fosse uma espécie de curtimento. Pois bem, nós também não somos diferentes. Nós também precisamos desse curtimento para que nós venhamos nos tornar fortes e resistentes. Como é que eu consigo, então, passar por esse processo de curtimento? Simples. Através de Jesus. Porque Ele é a água da vida. Porque quem tomar da água dEle, a água viva, nunca mais terá sede. Então, por isso, meu amigo e minha amiga, pare de sofrer. Vem agora para os braços de Jesus, que Ele quer te tornar forte e resistente, assim como esses moerões que sustentam a cerca. Ele quer te tornar inabalável para sustentar a tua família, para ajudar o teu próximo, o teu amigo, o teu vizinho. Então, meu amigo, não perca tempo. Vem agora para os braços de Jesus, que Ele vai, com certeza, transformar a tua vida da água para o vinho e vai te fazer, como diz a palavra dEle, mais que um vencedor. Que Deus possa te abençoar através dessa simples mensagem. Um abraço. Obrigado.